Voltando aqui ao estúdio, o Dori Bucô continua tirando dúvidas sobre relações de consumo. Você pode mandar a sua pergunta para cá também pelo nosso WhatsApp, DDD12, número 981352908. Vou repetir para você, 12981352908. Dori, Marivan, Marivan de Alagoinhas, na Bahia, disse que comprou uma antena e em julho deste ano cortaram o sinal dessa antena de TV dela. Ela ligou para a loja, questionou e disseram que a senhora tem que fazer uma recarga de R$ 56,00 para atualizar. Fez isso, efetuou o pagamento. Um mês depois, o sinal foi cortado outra vez. Ela voltou a entrar em contato e disseram que tem que fazer uma recarga mensal de R$ 19,00 para ter direito a esse sinal de TV. E ela pergunta o que eu faço. Dá o nome dessa senhora? Marivan. Dona Marivan, cada mês eles estão inventando uma situação. Isso tudo agride o Código de Defesa do Consumidor no artigo 6º, que é o direito à informação clara, precisa, transparente. De maneira que a senhora, no contrato, acredita que tenha um contrato, isso já tem que estar escrito. E esse contrato está previsto no artigo 46. Então, estão ofendendo os 6 e estão, talvez, entregando ou não o contrato no 46. Nesse contrato tem que estar escrito tudo isso que estão cobrando a senhora, porque se ficarem colocando cada vez uma situação nova, isso está chamado prática abusiva do artigo 5.1. Então, 6.46.51. A senhora denuncie se existe um PROCON na sua cidade, porque isso não pode, não tem fim. Isso daí está errado. A pessoa não se identifica, mas diz o seguinte, que comprou uma roupa em uma determinada loja e foi trocar, mas não tinha a opção que ela queria na loja. A vendedora disse que ela não poderia ir a uma outra loja da rede. Para fazer a troca, tinha que ser nessa loja específica. O telespectador quer saber se existe mesmo essa regra. A troca só pode ser feita na loja específica ou se poderia ser na rede. Ele comenta se tem defeito, não? Não comenta. Então tá. Então vamos resumir, hein? Se existir defeito nessa roupa, tem obrigação da troca no prazo máximo de 30 dias para resolver. Isso está escrito no artigo 18. Tendo defeito, tem obrigação de trocar. Se não tem defeito, se foi, vamos dizer, alguém comprou para a pessoa ou alguém comprou e depois se arrependeu, não existirá a obrigação. E essa chamada sistemática da troca, a loja determina, não havendo defeito, a loja determina como vai funcionar. Então, comprar um presente para o Hélio, uma camisa para o Hélio, é para o Hélio. Ninguém conhece o Hélio lá. Então, como é que faz? Bom, eu trago a nota fiscal, o senhor tem que ter a etiqueta, o senhor tem que ter tantos dias. E eles definem essa questão. Então, resumindo, tem defeito, tem obrigação e não tem esse negócio de qualquer, né, só nessa loja. Agora, não tendo defeito, já fica mais uma situação que a loja define. É uma cortesia da loja. É uma cortesia. Mari, de Santo André, em São Paulo, foi fazer um empréstimo consignado. Ela escreveu assim, ele me deu 1.200, mas eu assinei um valor de 1.900, é isso mesmo. Disseram para ela que esse valor é assim porque é obrigatório que ela tenha um seguro. Porque ela tem 70 anos de idade e aí, se ela vier a falecer enquanto a dívida ainda existe, tendo o seguro, os filhos não precisariam pagar a dívida. É isso mesmo? É assim que funciona? E ninguém falou nada antes para ela? Deixou ela assinar para depois contar isso? Bom, ela não explica aqui, mas está dizendo que ela queria um valor e teve que levar um valor maior por causa de um seguro que veio junto. Segundo ela, seguro obrigatório. É assim que funciona? Dependendo da idade, você tem que levar um seguro mesmo junto? Existem algumas situações que a pessoa coloca à disposição para evitar problemas futuros aos familiares, às próprias pessoas. Isso é justo, oferecer o serviço. E tem isso aí para garantia da senhora. Agora, eu quero pagar 1.200, não, você vai levar por 1.900, porque tem que ter 700 seguros. Isso também, estou estranhando esse negócio, eu ia falar outra coisa. Eu estou estranhando isso. Por favor, verifique no contrato que deve ter sido feito, um contrato, não sei aonde foi feito esse local, essa instituição, esse banco, e troque uma ideia com o Banco Central, se é uma instituição registrada, e converse com o PROCON da sua cidade sobre essa obrigação de fazer. Nós estamos pensando em uma venda casada, que é o artigo 39, no inciso 1. Então, a senhora está pagando mais do que a senhora solicitou por causa desse seguro. É quase igual aquele negócio chamado, lembra da garantia estendida, que embutem em uma compra, e daqui a pouco você descobre que está pagando o negócio e você nem pediu. Então, mandar verificar isso aí é muito bom. E aí E aí E aí